E agora a gente tem uma entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio, que vamos começar agora. No estúdio eu recebo o coronel Mário Flávio de Albuquerque Briner, ele que é comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva e vai falar com a gente sobre o Dia Nacional da Onça Pintada. Essa aqui é uma data que tem o objetivo de desmistificar a existência desse animal e facilitar o estudo desse animal, desse ser vivo, que é muito importante para todo o Brasil, não somente para a Amazônia, mas também para a região da Mata Atlântica, onde existem pelo menos 300 espécimes catalogados. Comandante, bom dia para o senhor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os telespectadores do Seis Horas, Notícia. Tudo bem? A gente, tudo ótimo. Graças a Deus. E o senhor está bem? Ótimo. A gente está querendo iniciar essa entrevista falando sobre esse animal, que é icônico. Quando a gente fala de onça, a gente sempre fala da imponência da selva, da floresta. O que é que representa a onça para a floresta amazônica? Uma onça pintada, hoje nós temos conhecidos dados do ICMBio, de catalogação, de estimativa, cerca de 55 mil são a população. Estão catalogadas, então, 55 mil onças na Amazônia. Isso é o que nós estimamos, né? Então, aqui na Amazônia nós temos cerca de 40 mil delas. E no nosso zoológico do CIG nós temos 12 espécimes. São 12 espécimes que... Veio, né? Te retirado ali da parte da fauna, né? Da nossa Amazônia, por algum motivo. Que motivos são esses? Basicamente, são frutos de apreensão, né? Do contrabando, da parte da... Propriamente do caçador, aquele que vai e mata a mãe, que não vê que está com o filhote. Ah, e o animal, o filhotinho acaba ficando amerecendo. O filhotinho, ele acompanha a mãe cerca de um ano. Então, nesse um ano, ele aprende tudo, né? Como... Aprende a se virar na selva, digamos assim. E o que acontece? Quando se retira um animal da mãe... Com menos de um ano. Com menos de um ano, ele não é mais reintroduzido na população dele local ali na selva. A maior parte dos animais, então, que estão nos CIGs abrigados, vem dessa realidade. Exatamente. Então, a gente tem lá animais ali que vieram dessa parte do caçador, né? Que matou a mãe e veio pra nós. E nós temos três espécimes lá hoje, né? Três indivíduos, digamos assim. São duas onças pintadas e uma onça parda. Essa onça parda ali, por quê? Ela teve problemas aí de... Foi trazida pelo Ibama, né? Lógico que isso aí tem que ser falado, né? Nenhum animal que chega no CIGs hoje, no zoológico do CIGs, ele vem de doação de particulares. Não é isso. Todos os animais que nós temos lá são frutos de alguma intervenção do Ibama ou o próprio IFAM, né? Que foi de alguma apreensão, né? Então, é bom que seja dito isso aí. E hoje, nossos animais lá, eles são muito bem tratados. A onça pintada está no dia dela hoje, no dia 29, né? E isso pra gente, ela hoje foi criada, esse dia nacional da onça pintada, no ano passado, pelo Ministério do Meio Ambiente. A onça pintada é o símbolo da conservação da biodiversidade. Isso é bom que seja dito. Então, como você falou na abertura do programa, né? Pra gente desmitificar alguma coisa que existe da onça pintada muito erradamente. É verdade. Importante a gente frisar que existe uma programação importante acontecendo em, perdão, é pra essa câmera aqui, em alusão a esse animal. E eu queria que o senhor passasse pra gente. É aberto ao público? Como é que vai funcionar? A partir de hoje, então, a partir das 10 horas, a gente vai ter alguma programação lá muito especial em termos de, pra gente comemorar o dia da onça pintada. Nós vamos estar lá em parceria que nós temos já com a UFAM, por exemplo, né? O professor da UFAM, o professor Rogério, ele vai estar falando lá sobre essa parte desse mito, né? O que que é a onça pintada, aquela parte de atacar o ser humano, né? Isso vai acontecer na OCA do Conhecimento Ambiental. É uma estrutura que nós temos lá dentro do Zoológico do SIGS, que serve para a educação ambiental. A gente tem lá de terça a sexta-feira, todas as semanas, né? A parte de educação ambiental muito forte. Com os alunos das escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular de ensino. E eles aprendem bastante isso aí, como é que é a biodiversidade amazônica, né? Quais são os animais que estão ameaçados de extinção. Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E como preservá-los. E depois eles passam por uma visita guiada pelo Zoológico, que é muito bacana. Legal. Muito bacana. Comandante, preservar o meio ambiente é essencial, não é? Você aí de casa, eu tenho certeza que está assistindo ao nosso programa, tem essa convicção, né? De que precisa e de que pode fazer algo melhor para o meio ambiente. Então faça a sua parte, né? Se você puder preservar, não jogar o lixo em lugar errado, por exemplo, você vai estar colaborando e muito com o meio ambiente. Aproveitando para agradecer ao Morada Café, que foi quem colocou à disposição esse café da manhã para a gente. Comandante, o senhor pode tomar um cafezinho já até servir, né? Muito obrigado. Pode se servir aí, fique à vontade. E agradecer também a você de casa pelo carinho da sua audiência. Nesse dia da onça, coronel, a gente vai encerrar a nossa entrevista, que nós temos um tempo um pouquinho curto. Mas encerrando a nossa entrevista, que mensagem o senhor gostaria de passar para o nosso telespectador com relação à valorização da onça, não somente da onça em si, mas da biodiversidade da Amazônia? É importante que aqueles que ainda não conheçam o zoológico do SIGS, que vão até lá para justamente conhecer qual o trabalho que a gente faz com a onça pintada. O zoológico do SIGS hoje é referência internacional no trato com o felino. Esse é uma espécie que é muito bonito, é um pujante na natureza. É lindo, lindo. E que está em situação de vulnerabilidade, devido a vários motivos aí. A onça pintada, ela tem no SIGS, né? Uma proximidade muito próxima com a gente ali, na parte de trato. Porque nós somos os guerreiros de selva que defendemos e protegemos a Amazônia. Então venham até o SIGS lá, venham conhecer a onça pintada e desmitificar algumas histórias que existem dela. Uma espécie que ela não ataca, assim, a gente não. Com certeza. Isso é bom a gente ter esse conhecimento. Coronel, obrigado pela sua presença aqui no SIGS, Jornal da Notícias. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua vinda aqui. Olha, pessoal, você aí de casa, continua com a gente na nossa programação. Toma café com a gente e segue agora com a programação do SBT. Primeiro Impacto no Ar. Até mais. Na semana que vem, Mariana já está de volta, viu? Bom final de semana para você. Muito obrigado por ter acompanhado toda essa semana junto com a gente. Até a próxima.